Começamos o nosso tempo de preparação E temos essa bela surpresa para a comunidade A nossa primeira mostra internacional de presépios Vindo importados de vários países Para poder mostrar para nós que o Cristo nasce Que o Cristo chega E porque ele nasce e porque ele chega Nós temos que estar vigilantes Não é agula, não é embriaguez Não são as preocupações deste mundo As razões para a gente viver É isso que vocês vão aprender, queridos catequizanos Com a vida Jesus, Eucaristia Jesus, hostia santa A beleza de vocês De estarem conosco na casa de Deus E fazer acontecer as coisas de Deus Como o diácono Eric e o diácono Valdeir Que logo, logo serão mais dois novos padres Para a vida da nossa igreja Veja, essa grande certeza Do amor de Deus que vai acontecendo Nas nossas vidas E esse projeto tão bonito de Jesus A salvação acontece na nossa história Hoje nós celebramos uma santa muito bonita Que revela para nós tudo isso Santa Catarina Laboreia Uma jovenzinha Que deu a sua vida a Deus Foi ser irmã de caridade E que desde muito cedo sonhava com São Vicente de Paula E sonhando com São Vicente de Paula Ela pede a ele a graça De ver Nossa Senhora E no ano de 1830 Na rua de Lubac Em Paris Numa linda igreja Construída pelas irmãs de caridade Nossa Senhora A Virgem Mãe Medianeira de todas as graças Que nos ajuda a preparar todo o ambiente Para que Jesus reine em nossas vidas Chega Se apresenta a ela E diz para ela essa grande mensagem de salvação As grandes graças para a humanidade Graças essas Que vocês Queridas crianças E querida comunidade Hoje com este evangelho tão vivo Presente no nosso meio Nesta Santa Missa Das seis e meia da manhã Temos a alegria de contemplar O Cristo Que vai Nascendo Chegando Ocupando Os lugares Nos nossos corações Se enfrentamos tantas dores Como esta pandemia Que nós estamos atravessando Tudo se torna céu Quando nós olhamos Para as coisas Maravilhosas Que vem De Deus Por isso Meu irmão e minha irmã Que esta imagem Tão bonita Que este dia de hoje Fala para nós Em vista do Natal Do Senhor Para onde agora Volta as nossas atenções Possamos nós Hoje Ao acender a nossa primeira vela Da coroa do advento Lá em casa Na hora da refeição Fazendo a nossa coroa Da família Portamos também Aguardar Vigilantes Como esperamos A noite Do 24 de dezembro E o grande dia Para nós O 25 de dezembro Que nós Possamos Deixar Este brilho Bonito Deste dia Falar forte Nos nossos corações Já é hora De despertar Agora a salvação Está mais Perto de nós Do que quando Abraçamos a fé Por isso Hoje o Senhor Nos convida Levanta-te Criai ânimo A noite Já vai adiantada O dia Já vem chegando Daqui uns dias É 24 de dezembro Despojemos Nos meus irmãos Das ações Das trevas Vistamos Também nós Das forças Da luz Em meio A tanta treva escura Ressoe Claramente A nossa voz Que os sonhos Maus Se afastem Que refugia O Cristo Em nós Despertem O mundo Que dorme Feridos Do pecado O novo sol Já brilha O mal Sempre Há de ser Tirado Do céu Minha Minha Sua Nossa Imploremos O perdão O Cristo Vem julgar O mundo No dia Do terror Que as nossas Culpas Não sejam Punidas Mas que nós Mas que nós Possamos Vencer Tudo Pelo amor Por isso Meus irmãos E minhas Irmãs Naquele dia Escorrerá Escorrerá Para nós O vinho Novo Das montanhas E das colinas Leite Mel Destilarão Aleluia Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Novo Novo Toca Obrigado.